Se você pudesse dar duas dicas para o cara ter sucesso nas apostas, quais seriam? Primeiro, gestão de banca. Você está com o psicológico bom. Se você não estiver num dia bom, o pessoal não apostar num dia. Ter responsabilidade com o dinheiro. É o seu dinheiro ali. Porque às vezes o cara vê ali o saldo da Bet e pensa que é ficha de jogo, né? Mas é o seu dinheiro. E se você não saber ainda fazer apostas sozinho, não ter um profissional bom ali do seu lado, né? Que dê toda uma estrutura para você fazer apostas. Boa. E o cara que já tem uma certa base de apostas e está patinando no zero a zero. O que você pode falar para ele poder conseguir a tão sonhada lucratividade? Cara, se ele tem uma boa visão ali do mercado e está patinando, geralmente vai ser porque ele não tem gestão de banca. Então eu diria que ele pode estudar sobre gestão de banca. Tem muito canal bom aí no YouTube que tem pessoas que falam sobre gestão de banca. Então aí se ele estudar meio, fizer gestão de banca direto, eu tenho certeza que ele vai ter sucesso.